Música Dizem que a vida imita a arte. Eu particularmente gosto de pensar que a arte salva vidas. Hoje aqui no Ser Mais Educa, a gente vai mostrar a iniciativa de um professor de teatro que tem mudado o caminho de diversos alunos da Rede Municipal de Ensino. Vamos conhecer essa história? Música E é aqui na sala de aula da Escola Municipal Padre Pedro Serrão, no bairro do Cristo, que a gente conheceu essa pessoa que tem mudado a vida, de dezenas de estudantes que já estão aqui se alongando. Professor Flávio, se apresente para a gente. Eu sou o professor Flávio Ramos, trabalho aqui na Escola Padre Pedro Serrão, já tem 5 anos. E eu conheci o teatro aos 11 anos de idade, enquanto aluno de escola pública, uma professora chamada Jean da Ciara, me apresentou e trabalhou as minhas questões dentro de sala de aula, o mau comportamento, não querer estudar. Ela me trabalhou a partir dos exercícios teatrais. E isso, hoje, eu trago aos meus alunos, há mais de 10 anos, apresentando o teatro como uma forma de um processo de entender a vida, de entender o meio que vocês estão inseridos, que eles estão inseridos. E aí o teatro vem dessa forma na minha vida e eu tenho uma missão, que é, através do teatro, fazer com que esses meninos e meninas possam realizar os seus sonhos. Como é que foi esse processo para incluir o teatro em sala de aula e mais do que isso? Trazer para a comunidade onde ela está inserida? Então, é muito um reflexo do que eu vivi, eu achava muito chato estudar. O processo da sala de aula, ele não pode ser individual, eu não posso dar uma aula para 40 pessoas como se fosse uma pessoa só. Então, o teatro chegou para mim dessa forma, apresentando que as nossas individualidades acabam complementando o nosso coletivo. Então, o processo teatral, digo sempre para eles e elas, o mais importante não é o espetáculo final, mas se todos os exercícios cênicos faz sentido ao longo do ano para a gente entender quem nós somos enquanto seres humanos. Então, o processo sempre é muito mais importante do que o resultado final. Se esses processos fez com que ele pudesse enxergar o meio que está inserido, pudesse conseguir argumentar, ter um pensamento crítico e tudo isso, quando se transforma em arte, eu acho que o caminho está indo certo. Eu imagino que para chegar até esse ponto onde a gente está hoje, você passou por muitos desafios. Quais foram os principais? Então, muitos desafios, alguns desafios que chegavam a um resultado muito gratificante, a gente ficava muito feliz e outros não. O grupo existe há mais de 11 anos na Prefeitura Municipal, começou em outra escola, na Escola Damasio Barbosa da Franca, lá no Distrito Mecânico, que por motivos maiores eu precisei sair de lá e vir para cá. Mas os maiores desafios realmente é fazer com que essas crianças, adolescentes, acreditem nelas. Então, acho que o maior desafio é fazer com que eles entendam que eles podem. E quando eles entendem que podem, aí o voo é certo. Transformação, processo, empatia, enxergar o outro, são tantas palavras que a gente usa aqui no dia a dia, mas a palavra mais importante que eles aprendem no primeiro dia é respeito. Todos eles têm um diário de bordo e a primeira palavra que eles aprendem é respeitar. Respeitar as diferenças, respeitarem a forma que foram criados, respeitar o próximo. Então, é a palavra primordial, o respeito. A partir daí, a gente vai se transformando e vai enxergando o outro. Animal condenado! Ô terra, julia meu não! Tô cansado por demais de ver os filhos bebendo água do choro pra saciar a sede. Beba! Injuir essa água que me escapa pela face é pecado! Beba! Mais eu quero que isso sou eu do sol, que ainda me lambe e arde. Beba! Só quando tua alma chove é que se tem fé. Na tua mesa tortuosa exposição, a terra que sangue e respira, e ainda viva de simular proeza. A Mayara é um dos frutos gerados por esse projeto. Mayara, você foi aluna do professor Flávio, aos oito anos de idade. E hoje você foi aprovada em primeiro lugar no curso de teatro da UFPB. Como é que foi essa caminhada toda? Então, eu comecei aos oito anos na escola pública Damásio. E lá eu fui convidada por Flavinho pra fazer teatro. E assim, de primeira eu me assustei, que pra mim, assim, nunca tinha pensado em fazer. Era uma menina super tímida, arisca, não gostava muito de falar, de me colocar. Era muito estudiosa, muito focada, mas não era muito desenrolada. É um paralelo, né? Ao mesmo tempo que eu me dedicava muito pro teatro, eu me dedicava muito pra escola, porque o teatro me ensinou a me dedicar em todas as coisas que eu faço da minha vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer de verdade. Então, eu estudava muito e isso veio o retorno de passar na universidade em primeiro lugar, né? Então, foi uma vitória pra gente. E da onde eu venho, isso é uma vitória grande. Porque na minha família, por exemplo, só eu e meu irmão conseguimos entrar numa universidade. Então, pra mim, essa vitória não era só minha. Era em respeito a todas as pessoas que participaram da minha história. O teatro, inicialmente, ele veio mesmo pra estourar uma bolha que, pra mim, era o meu mundo. Pra mim, era a minha casa, a minha família. E o teatro me mostrou que existe muito além e que a gente pode ocupar lugares que a gente nem pensa, nem imagina em ocupar. Apolônia, como é que você acredita que as aulas de teatro têm mudado a realidade dentro das salas de aula? Olha, eu sempre considerei a arte muito importante na vida dos alunos, certo? E o teatro, ele consegue trabalhar o emocional. Muitas crianças nossas passaram por problemas de automutilação e com o teatro. Depois que o teatro veio pra cá, isso acabou. A criança que faz teatro, ela trabalha a leitura, ela trabalha a compreensão, ela tem mais senso crítico, ela trabalha o emocional. Então, é muito importante. Trata do peito menino Tenho andado pela promessa E o que é que te faz se manter aqui no grupo, ainda que já tenha terminado o ensino médio? Ah, eu diria que desde que eu voltei pro teatro, que foi em 2019, o teatro é como uma válvula de escape pra mim, é muito mais que só uma forma de arte. É uma forma de vida que eu aprendi demais e ainda continuo aprendendo e eu pretendo manter isso pelo resto da minha vida, enquanto ainda puder realizar o teatro e mostrar pra todo mundo quão bom é essa arte. Como é que vocês se sentem? Desde que se tornaram membros aqui do grupo de teatro, o que é que mudou na vida de vocês? Ah, eu parei de ser mais tímida antes, eu era bem fechada. Agora que eu entrei pro teatro, eu falo mais com as pessoas, eu consigo entrar mais em grupos. Bom, eu acho que o teatro mudou muito na minha vida em questão de amizade, em questão de entender as outras pessoas. Antes minha opinião importava e era sobre isso. Já quando eu entrei no teatro, eu comecei a escutar outras pessoas, entender outros modos e foi bem interessante ter entrado aqui. A gente costuma muito conversar com os professores, mas não de uma forma que a gente entenda eles. Mas acaba que quando a gente entra no teatro, a gente começa a entender o lado do outro. Então a gente começa a ter empatia e aquilo acaba com o relacionamento da gente ficar totalmente outro. A gente entende o professor, a gente entende o outro, a gente entende o professor de teatro, a gente entende que a cabeça dele não está só aqui, está em todos os lugares. Então é muito bom. O teatro evolui muito a gente. Ninguém tira o trono de estudar, ninguém é dono do que a vida dá, ninguém tira o trono de estudar, ninguém é dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula, essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula, essa jaula vai virar. E é assim com essas histórias de vida que a gente encerra mais uma edição do Ser Mais Educa. Vem por aqui, dizem-me alguns, com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvissem. Quando me dizem, vem por aqui, eu olho com olhos laços. Ai, meus olhos, ironias, cansaços, eu cruzo os braços, eu nunca vou por aí. E a minha glória é essa, é chegar e devastar humanidades, não acompanhar ninguém. Eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre, a minha mãe. Não, eu não vou por aí. Eu vou por onde me levam meus próprios passos, se é o que busco saber, nenhum de vós me responde. Por que me repetis? Vem, vem por aqui. Eu prefiro escorregar aos becos lamacentos, redemunhar aos ventos feitos farrapos, arrastar os meus pés sangrentos, a ir por aí, se vim ao mundo, foi só pra desflorar florestas virgens, e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada. Ao mais que faço, não vale nada. Como, pois, sereis flores, que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus próprios obstáculos? Corre nas vossas veias, sangue velho dos avós, e vós a mais, o que é fácil. Eu amo longe e a miragem. Amo os abismos, as torrentes, os desertos, Zid. Mas eu sei que não vou por aí. Amo os abismos, as torrentes, os desertos,